Minhas amigas e meus amigos do Piauí Rafael Fonteles é um jovem extraordinário que eu conheço desde criança Ele mostrou muita competência e liderança por onde passou Especialmente como secretário da Fazenda nos últimos sete anos Rafael é sangue novo e está pronto para ser um grande governador Fazendo o Piauí avançar ainda mais Vote 13, vote Rafael O Piauí avançar ainda mais